Não, cara Não, não Lucão, tu tem que ser criativo, velho Tu tem que ser criativo, meu parceiro Já saiu Não tem erro Glorioso spike no like Oh, meu Deus, mano Espetou no meu dedo mesmo Deixa o like agora Ou sete anos de azar Vamos comer solto Ai, caramba Tamo aqui dentro do Brawl Stars E claro, o meu Brawler magnífico Watson, nos mil troféus Pra vocês ficarem admirando ele Junto com o Lucão Ai, que coisa linda, mil troféus, Lucão Meu Deus do céu, meu Deus Vem com o Lucão, rapaziada Tamo aqui na loja do game, galera E nada mais, nada menos Que a skin do Leon Dourado Meu Deus do céu Estou apaixonado por esse Leon Olha como ele é bonito Já era, moleque Bom, rapaziada Nada mais, nada menos Que a minha segunda skin Dourada Porque a primeira Eu não mostrei pra vocês, molecada A minha primeira skin dourada Foi a Ems Dourada E agora, meus parceiros Eu estou com duas skins douradas Pra fazer a maior zoeira Com o Lucão E seus amigos Mano, olha quantas skins o Leon tá A primeira Duas Três Quatro Cinco Seis Mano, loucura Beleza, clã Vamos começar esse vídeo Na zoeirinha Na zoeirinha de leve Com a Ems Dourada E depois, é claro Nós vamos evoluindo a zoeira Eu estava fazendo os cálculos, galera Comprar uma skin dourada É muito dinheiro E não vale a pena Se você ainda não é full no Brawl, cara Esse cara tá achando o quê? Que o Lucão tá na Disney O Lucão tem a jogabilidade Meu parceiro Gale Você está brincando com o Lucão Cara, que começou a jogar Brawl Desde 2017 Que liberou o lendário Spike Na beta do Brawl Stars Você está falando com o cara Com ele mesmo O Lucão dos Sete Mares Abençoado pelos deuses E a mira cavalo dos deuses Cavalos Cara, agora me perdi, tá? Vamos lá, clã Então, a gente tá com a Ems Dourada Não sei se a gente vai virar foco aqui E eu não sei Não sei mesmo Eu sei que tem um cara aqui, clã Eu sei que tem um cara aqui, velho Tá achando o quê? A Ems foi muito nerfada O acessório dela agora, rapaziada Voltou a ter três Porém Ele tá muito difícil de acertar O cara tem que grudar na Ems mesmo O cara tem que, tipo Tá dentro dela, velho Cadê o cara, mano? Ó, tava ali, ó Era uma Shelly full moita, clã Full Mas, uma full moita Full é pouco, clã Nossa senhora É a hora, clã É a hora pro Lucão pegar a ult do Lucão Meu parceiro Vamos que é Nossa, o Gale tá quebrado O Gale tá quebrado Matei Molecão Definitivamente o Gale tá quebrado Depois desse nosso show de habilidades Com a Ems e ter perdido três troféus O Lucão vai colocar aqui o Lian E aqui, meu parceiro Mano, não tem brincadeirinha Não é brincadeira de criança O Lucão O Lucão cavalou a mira O cafezão está uma delícia, clã Vamos que vamos, galera E essa Penny Cara, ela teve muito azar Por que, Lucão? Porque ela acabou de encontrar o seu pior inimigo O Lucão Lucão dos mares Conhecido como Capitão Lucão Nos sete mares do universo Na verdade, o universo deve ter muito mais que sete mares Deve ter infinitos mares Bom, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso Mas vamos lá, clã Nosso objetivo é claro Simples e claro A gente tem que ganhar essa partida Dando um show de habilidade A Penny tá aqui Ela moscou O Lucão moscou, meu parceiro Não, o Lucão não moscou O Lucão não moscou Não Hum Nós, família Caramba, mano É isso que eu tô falando Jogabilidade de cavalo dos deuses Cafézão na alma E vamos lá, clã Aqui, cara Vocês vão ver, cara O Lucão dando a vida nas plays O que que serve? Pra que que serve o clone do Leon? Pra caçar Zemoita Ele é muito bom nisso, tá? Ele procura o Zemoita perfeito pra vocês Olha só Caçando um rola bosta na moita Bom, já botamos a ult aqui Coisa linda do Lucão Rola bosta mata Solta um Leon Pra botar medo nesses caras Ali, ó Coisa linda Mano, o Leon tá muito mais divertido Do que ele já era, véi Agora a gente recupera a nossa vida Com a Star mais apelona do jogo Matamos o molecão E o que que tem aqui? Outro Leon O que que a gente faz, moleque? Lança um clone Lança um clone Pra ele não recarregar mais ataques Olha lá Ficou com a vida baixa Vai morrer pra um tapa do Lucão Ó, já parou, ó Uh Ha 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 É sem tempo, moleque É sem tempo Vamos que vamos Finalmente Rapaziada Não basta a gente Tá de Ames dourada Ultra gangster Mega das galáxias Basta, cara É que agora O método Brawl Stars É o Gale O Gale tá muito forte Ele é muito counter da Ames Muito, mas muito mesmo Até porque ele tem o Jump O Jump da zoeira Aquele, cara Não tem coisa mais zoeira Que o Jump pad do Gale Ou tem, claro Não sei, mano Não sei Para de fazer essas perguntas De um vez pro Lucão, mano Ha 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 Vamos lá, rapaziada Ai, caramba Estou soltando os gases tóxicos da Ames Em todas as moitas Que eu vejo pela frente Ui, que delícia, cara Um Spike Um Spike Esse não é o do Eita Tropeia Quase que o Lucão foi, cara Quase que eu fui pro outro Ó Ó Fica esperto aí, Spike Fica esperto aí, meu parceiro Fica esperto Foi Foi Ha ha Foi Foi pro Lucão Foi pro seco, moleque Temos um Leon O Leon de verdade está aqui, cara Ele quis me enganar com seu clone Miserável Este miserável Não é um gênio Porque olha só Se ele fosse um gênio Ele não caía Para esse truque Tão barato Ele não morreu, Kla Ele não morreu, Kla Ele ficou com 110 de vida E ainda mandou o emote Morreu Agora tu foi Ha 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 Vai 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 zoar o Lucão Lá no lobby, molecão Beleza Temos um Watson Full aqui Estou com medo Desse Watson Ele está girando Ui, está muito roubado Meu Deus do céu Pensa num Brawler roubado Clã Pensa num Brawler quebrado Esse Watson Beleza No nível máximo Dá sacanagem Errou Meu Deus do céu Ele não tem a Star E isso deixa o Brawler O Watson Não deixa tão OP Quanto era Beleza Peguei aqui os cubos Ai 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 Não Ai, mano Muito bom Na moral, Kla Cara, o que o vídeo ia ficar por aqui É, moleque Agora, Kla A gente vai jogar uma Duel Dourada Aí com o meu parceiro Motep Duel Gangster Motep Dourado É, moleque Meu Deus Mas ficou muito linda essa duel, mano Ficou muito bom OP Olha que brabo Vamos lá 50 mil de ouro Nós tamo como no ouro, Motep Dá um girinho aí, cara Arremessando o ouro pra tudo que é lado Ganharam a Piper no ouro Ó, agora eu vou mandar um clone Caçador de Zamoitas Ele caça muito bem Olha lá Gastaram todos os ataques Gastaram tudo, Motep Gastaram tudo Eita, Motep vai morrer Eu boto jogando com o Lucão Eu boto jogando com o Lucão Calma aí Estravou aqui o Brau Já indiciei Beleza, Motepão voltou Vamos mandar um botzão Caçador de Zamoitas Um clone Uh É muito OP Ai Calma esse devorado Eu não pensei Calma lá, moleque Calma lá Eu vou caçar esse moleque, véi Nossa Cacei, cacei Cacei, cacei Beleza, moleque Tamo calmo nesse rolê Quebra essas paredes, Motep Eu quero o quebrador Eu quero A mira calibrou Tem uma Jessie Oito cubos Pra gente finalizar Desviei Desviei como um gato Olha o Dary ali Agora a gente vem aqui Paypal, Pay, Pay Melhor linha do Brasil Vamos que vamos Meu parceiro Cadê o Dary? Ele pulou no rio? Ele é louco Cadê ele? Ele vai pela mola aqui Ele vai aparecer bem aqui Quando ele pulou na mola Ele tava ali Beleza Trollando Ô, cara Tá calibrado Mostra a habilidade aqui, Motep Seguinte, cara Eu vou fazer, Motep O que ninguém jamais fez Uma triple kill de abs Vamos pular no meio Vamos pular, vamos pular Esse pula, pula É pra isso mesmo, cara É pra sua era Eita, ele tá na Disney Vou pegar essa caixa aqui, véi Eita Eita, eu brote, eu brote Paralisei, paralisei O que eu matou Ah, focou em mim, véi Matou, Motep Tá, Motep Eu prometo pra você, cara Eu irei vingar a sua morte Desviando esse cara Como um pro player faz Eita Tomou duas pra ficar esperto Tomou na orelha Ele não está com as duas Dos deuses douradas Eita, meu parceiro Eu vou morrer, Motep Me defende, Motep Eita, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ó Ó Ó Ó Ó Agora aqui, ó Aqui, ó Vamos empurrar ele Esse maluco Tomou a primeira Tomou a segunda Sentou, moleque Vem com nós Tô com oito cubos Mano É Jesus da causa, Motep Vamos lá, moleque Os caras vão ter que ser bravos, velho Que agora, ó Olha a pena aqui, ó Ó a penona aqui, ó Tomou, tomou Toma a primeira Toma a primeira Pra ficar esperto Eita Motep Ai, caramba É, é É isso aí, né, clã A gente A gente achou Que a gente era Os mais brabão E acabamos sentando Um abraço, clã Tchau